E um acusado de tráfico foi preso pelo pessoal da 4ª Companhia Independente, foi lá no Residencial do Café. Acusado de tráfico de drogas, o Luiz Antônio Atência Taveira Júlio, 19 anos, foi preso por policiais militares da 4ª Companhia Independente no Residencial do Café. Ele estava com 25 pinos de cocaína e 51 tabletes de maconha. Tenente, como foi a prisão desse rapaz? A viatura policial militar aqui da 4ª Companhia Independente estava patrulhando pelo referido local. Quando avistou essa motocicleta, essa Honda Bis, foi dado voz de abordagem ao elemento, pois estava em atitude suspeita. Despertou uma atitude de grande suspeição ao visualizar a nossa viatura. Quando dada a voz de abordagem, este empreendeu fuga, iniciando assim um acompanhamento tático. O motorista da motocicleta acabou perdendo o controle da mesma, vindo a colidir contra um poste. Neste momento aí, a nossa equipe deu mais uma vez voz de abordagem, visto que o cidadão não se machucou, né? Graças a Deus, ele acabou não se machucando e nem machucando terceiros aí por essa situação aí de imprudência em tentar fugir, tentar se evadir do local, visto que logramos êxito em localizar esta grande quantia de droga, além de trocados de dinheiro. Tá aí, ó, tem várias porções de maconha, alguns pequenos pinos de cocaína, pedras de crack, né? É uma grande quantidade de droga. Uma pequena quantia em dinheiro ali, no dinheiro não era muito não, mas é porque o cara não tinha vendido ainda, não tinha dado tempo, né? Porque o pessoal da Polícia Militar, da Quarta Cia, sempre atento, né? O pessoal sempre atento, foi lá, verificou, foi atrás, o cara tentou sair correndo, aliás, correu, né? Levou só, ele não tinha se arrebentado todo, cara. Você viu que ele machucou um pouquinho, não há mais nada de tão grave assim. Ela bate num poste, cara, e o gente trabalhadora que bate num poste morre.